Fala galera do canal Aquamundo, é um grande prazer, imenso satisfação, estamos fazendo um vídeo aqui, galerinha, diferenciado, é isso mesmo, como assim, um vídeo diferenciado, porque todo mundo sabe que esse meu canal fala sobre peixe ornamentais, o mundo da beta, o mundo das águas, então hoje aqui a gente está com o candidato a vereador de Jaboatão, o que comprou a briga para nos ajudar, Isaia Bezerra 5577, vai falar com vocês agora o que ele pretende fazer nos encontros de feixe ornamentais, fala isso aí, Isaia Bezerra. Olá povo abençoado da minha bela cidade Jaboatão de Florarapes, eu quero agradecer o apoio do nosso amigo presbítero da igreja, Eliseu, pelo apoio tanto seu como da sua família, e nos ajudar e nos escolher para ser o representante aqui, a vereador do nosso município de Jaboatão, com o número 55777. E eu quero, amigo Eliseu, diante de todos aqueles que nos assistem nesta oportunidade, assumir o compromisso, Eliseu, com você e com todos aqueles que são empresários, que trabalham na área, não é, com o mundo aquamundi, aqueles que trabalham com peixes ornamentais, eu quero dizer para vocês, que vocês terão um parceiro, terão um amigo aqui em Jaboatão, para poder ajudar e trazer para Jaboatão, não é, eventos relacionados ao vosso trabalho, aqueles que trabalham com peixes ornamentais, para que nós possamos, Eliseu, trazer para Cavaleiro, porque Cavaleiro não teve ainda essa experiência de poder receber este grupo seleto de pessoas que trabalham com peixes ornamentais. Mas a partir do nosso mandado, é o nosso compromisso, compromisso do vereador irmão Isaías Becerra, de poder estar ao vosso lado, para trazer para Jaboatão, o vosso trabalho, e apresentar para todos os jaboatoneses, aquilo que de melhor nós temos aqui em Jaboatão. É isso aí pessoal, olha aí ó, o cara falou, o irmão Isaías falou, o nosso piaco neguinho falou, e vocês podendo contar com a gente, a gente vai estar sempre juntos. Sabe que a Aquamundi é uma coisa de muito respeito, que a gente fez em todo mundo, é uma coisa séria, é uma empresa séria, que muita gente conhece, o Brasil todo, o mundo todo, nos segue, nos vê, então a gente está aqui com o nosso candidato, pedindo o seu apoio, o povo de Jaboatão, abrace essa causa aí, dá a Aquamundi, e ele vai deixar um versículo para você, da parte do Senhor Jesus. Amém querido Eliseu, olha eu quero deixar para você, Lucas 1,37, porque para Deus, nada é impossível. Glória. Tamo junto.